Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay. Links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ative o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui o KF5 trazendo mais uma gameplay, dessa vez Urgot ADC, mano. Bora comprar aqui, cheguei um pouco atrasado aqui que eu estive aqui no banheiro, mas bora. Urgot ADC é um campeão esquecido demais, mano. Deixa eu ver aqui, estamos jogando aqui com o... A Stoffer Hitler, mano. O canal dele, League of Bond, vai estar aí na descrição. Como eu falei, vão ter várias partidas que eu vou jogar ou com ele do League of Bond, ou vou gravar com Rodil, ou com Kratos. Eu sempre vou estar gravando com algum deles, porque a gente tem um TS aqui. Meu TS também vai estar aí na descrição, se você quiser falar comigo alguma coisa. Tá suave, deixa eu falar aqui do Urgotera, mano. Ô boneco feio, mano. Na moral, olha isso. Passiva dele, seu Q e seu auto-ataque faz com que você tire 15% de dano do inimigo. Toda vez que você trocar com alguém, ele vai ter 15% menos de dano. Seu Q dispara um projétil pra frente, dá dano AD. Seu W te dá um escudo e você dá slow... Desculpa, soluço. Dá slow nos aliados... nos aliados, ah, nos inimigos. E o seu W é joga um veneno, tipo do rato. E toda vez que você joga esse veneno no cara, reduz a armadura deles. E faz também com que você... O seu Q mude. O seu Q, quando você entra no range do cara, o seu Q vira um... Um... Uma skill target. Não é... Não... Ele não... Ele deixa de ser uma skill shot e fica target. Você manda direto no cara, mano. Não, aí... Aí você... Tá achando que aqui é na inocência, mano. Achei que ele ia virar ali pra... Pra... Pra bater no minion. Nossa, nós dois perdemos pro... 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 Pro minion, mano. Pro um hitzinho do minion a gente perdeu. Boa, trechão. Eu ia perder esse. Mas suave. Bora. Deixa eu caprichar no farm. O Urgot, mano, é daqueles... Caprichar no farm e perca um farm desse. O Urgot é daqueles campeões que... Ah... Necessitam muito de mana. Tipo, ele é o escravo de mana. Absurdo. Eu não peguei level 2, mano. Deu bom, deu bom, deu bom. Alguém lá gastou... Eu acho que os caras gastaram exaustão. Eu tava level 1, mano. Eu tava level 1. Por isso que não deu bom, mano. A gente tava level 1, né? O Elicin veio. Se ele vem com a gente level 2, E eu achei a dada muito bom. Ah, se pega. Matei. Ah, ela vai matar ele. No auto-ataque. Eu usei o curar bem antes no trash. Por quê? Enquanto ele estiver vivo, ele vai estar dando auto-ataque no... No Draven. Então, tipo... É mais dano pra gente, mano. Acabou a minha mana, mano. Ah, não peguei, mano. Bora. Caraca, o Draven tem menos farm que a gente. Como assim, mano? Deu bom? Por quê? Primeira volta, sempre tente voltar com gota, mano. Porque ele é o escravo da mana, então... Você precisa muito de gota. Você vai chegar na land, vai ter qualquer troca, qualquer coisa. Você vai ficar sem mana, mano. Meu filho tá gritando pra caraca aqui, mano. Vocês provavelmente vão estar ouvindo. Mas... Suave. Que isso ali... Ali está, ó. Na ótima. Temos um Victor ali no mídia, mano. Nosso time tá bem forte. Não é tão late game por causa do Lee Sin. Mas late game é essa composição sem o Lee Sin. Vamos supor que seja o Ecarim aqui. Ia ser muito forte a nossa composição, mano. Mas... É um Lee Sin, mano. Tipo... Só basta o maluco ser bom de Lee Sin. O maluco precisa acelerar esse jogo. Ele tentou aqui no bot. Mas ele chegou muito cedo, cara. Só da gente pegar level 2 tinha dado muito bom aqui, mano. Eu dei dois misclick ali sem querer. Eu nem vi que eu tava irritando aquele minion. Mais suave. Caraca, tá estranho isso aqui. Eu não tô... Parece que eu tô com lag, mano. Sei lá. Número esquisito, mano. Mas não tá lag. O ping tá abaixo. Eu tô clicando pra um lado. Sei lá. Parece que o boneco tá indo pro outro, mano. Tirou o shield dela. Muito bom, mano. É, tamo perdendo muito farm aqui embaixo da torre, hein. Não precisa puxar isso aqui um pouquinho. O cara até passou a gente. Mas também a culpa é minha, né. Eu tô perdendo os farms bobão. Os dois mais difíceis eu peguei. Suave. Caraca, mano. Tô falando, tipo... Sei lá, mano. Acho que eu que tô tiltado. Meio que eu andei pra baixo. Tá vendo? Meu Q saiu muito depois, mano. Eu tô com algum lag. Eu tô com algum lag. Não é possível. Não é normal. Eu sei muito bem quando... Quando tá com lag ou não tá, mano. É porque também, tipo... Meu filho deve tá vendo o vídeo no YouTube. Então... Dá uma lagada de vez em quando. Mas é pouca coisa. Dá pra jogar, mano. Dá pra jogar. O Thresh falou ali que tem gente bot. Pode ser que tenha alguém naquela bruxa ali, mano. A gente tem que ficar ligado. Passamos ele já no farm. Não. Só a Morgana que tá ali. Por enquanto. Mas eles podem estar no hill. Acho que eu vou tentar gastar um pouquinho da minha mana. Tentar dar um poke nele, mano. Droga, não pegou, mano. Tem que pegar em cheio, mano. Pra ativar o bagulhinho. Não peguei. Ah, mano. Quando... Se essas setenças assim pegar, Mesmo que, tipo, não vá pra cima. Não dê uma win forte. A gente tira, sei lá. Metade da vida do cara. Tipo, isso é muita coisa, mano. Eu tô... Tô vacilando muito no charme. O que é isso, Morganinha? Muito bom. Muito bom. Que maravilha, mano. Deu muito bom isso aqui. A kill ficou pro trash, mas se ele não pega, ele ia morrer. Então, tipo, é melhor ficar a kill pra ele e nenhuma pro Draven do que, tipo, uma kill pra mim e uma pro Draven. Então, tipo, deu muito bom isso aqui, mano. A sorte que ele sim tava aqui, senão tinha dado ruim, hein. O Ekarim também ganhou errado, mano. Ele usou o move speed dele e o move speed dele acabou antes dele chegar na gente. Então, ele não deu dano. Ele não deu dano praticamente nenhum, mano. Deu muito bom isso aqui. Já tamo de gota. Não vou fechar isso, não. Acho que eu vou partir pro Cutelo. Vou fazer isso aqui que ele vai me dar uma mobilidade na lane. E vou comprar uma wardzinha, mano. Vou comprar três, mano. Suave, bora. Ih, eu devia ter esperado ele mais. Ele tá de bota. Espero o Thrust no range máximo e pega a lanterna pra sair mais rápido. Eu dei mole. O Top morreu, mano. Mas é um... É o Nautilus. Nautilus vai fazer uma front line boa. E ele só tem o Ekarim. E o Ekarim já meio que batatou já no jogo dele. Já vai tá um pouco atrás. Ele precisa farmar bastante, mano. Hum, o cara voltou de NPC, mano. Drive é foda, mano. Não é porque ele pegou kill, então estacou a passiva dele. Opa, nem vi, mano. Caralho, quase que eu trolo, mano. Quase que eu trolo. Dá o decreto no cara. Olha o dano que a gente dá, mano. Antigamente, antigamente, se jogava muito de... De outros talentos, tipo. E eu andei dando uma pesquisada. Tipo, os profissionais tão jogando muito de decreto. Eu jogaria de toque ígneo. Por causa desse veneninho dele. Mas... Quem sou eu pra falar o que que tá mais forte, né? Nossa, mano, na moral. Tô formando igual uma batata, mano. Na moral. Suave. Mesmo assim, tamo na frente. O cara tá formando... Pior que eu, mano. A Morgana, eu acho que... O fraco dessa bot lane dos caras é a Morgana. A Morgana não tem muito... A noção de Morgana. Pelo que parece. Nossa, não pegou, mano. Bom que você pode colocar essa pressão aqui no cara. É sempre bom você dar esses poke no cara com o seu W ativado. Porque você vai dar slow nele. Só que... Eu não quero gastar muito minha mana. Nossa, mano. O bagulho tá passando muito raspão, mano. Os caras não tão fazendo esforço pra desviar e não tão pegando. Opa! Achei um cabalo imundo. Meu Deus. Lanterninha. Lanterninha. Muito bom, mano. Que maravilha. Tem uma mordezinha. Vou botar uma mordezinha lá dentro. Tá suave. Não é que você sabe, né? Quando o cara vai querer fazer o drag. Ih, o Lee Sin chegou no top, mano. Nossa, tirou shield. Muito bom. Tá vendo? Ela acabou de dar o... O bind dela na... No minion do lado dela, mano. Mano, a troca aqui... Nossa, deu muito ruim lá pro Lee Sin, hein. Nossa, que maravilha. Ah, droga. Deu muito ruim. Ia dar muito bom isso aqui, mano. A troca era totalmente nossa. Só que o Icarim apareceu. O Icarim chega muito rápido na lane, mano. E o maluco tá campando, mano. É complicado. Acho que não adianta se ele sim... Campar o top ou tentar agancar lá. Porque eu acho que na troca eles não vão ganhar. Não sei se o cara não acompanhou. Mas se fosse os dois, eles podiam até matar, mano. Mas ele acabou de morrer lá... Nossa. Lee Sin rouba, mano. Na moral, Lee Sin. Só esperar, Lee Sin. Tenha calma. Aqui, mano. Só os caras virem por ali. Nossa Senhora. Tinha o maluco esperando. O maluco se gastou tudo. Roubou. Muito bom. Nossa. Tinha a lanterna, mano. Roubou. Muito bom, mano. Falei. Lee Sin é foda pra roubar drag, mano. Deu bom. Deu bom. Suave. Morreu o Victor ali. Que ele meio que foi de cara. E tinha o maluco no meio do caminho. Mas... Pegamos o drag. Que era o objetivo que eles foram fazer, mano. E eu acho que os caras foram ao B, mano. Então, tipo... Eles vão perder bastante XP aqui. É, tem que farmar ali que tá foda, mano. Esse carinha aqui. Tamo na frente ainda. Ele tem duas kills, a gente também. Eles têm mais assistência. Mas a gente tem bem mais farm que ele. Dá um pokezinho. Eu vou tentar ficar dando toda hora esse poke nele, mano. Pra meio que tirar a vida dele. Que isso, Morgana? Vai dengue ou não vai? Como assim? Perdi. Eu achei que eu tinha dado auto-ataque, mano. Eu tô muito bad nessa farm. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeiro que eu fico pro trash. Mas é porque ele tentou não morrer, mano. E, tipo assim, você vai morrer. Você tem que tentar dar o máximo de dano possível antes de morrer. Pro seu AD Carry tentar matar, tá ligado? Então, tá suave. Deu bom. Só vamos voltar. Draven tá ficando um pouco pra trás, tipo, no farm. E eu tô conseguindo o kill. E Nautilus vai ficar grande, mano. Nautilus é Nautilus. Victor, tipo, é muito forte. Nosso time tá muito bom, mano. Eu gosto dessa... Dessa... Corp. Platernia. Platernia. Obrigation, mano. Suave. Aquela ward vai acabar já já. Cara, o Nautilus até que troca com ela, mano. Ah, eu vi que eu tô tá subindo lá, mano. Isso. Ah, não pegou. Droga. Pelo menos eu acertei nele. Vamos tacar o coisinha nele. What the fuck, mano. Vou pegar minha escuda aqui. Tomei isso, mano. Eu vou botar, mano. Só pra ficar full. Pegou. Ah, ele sim morreu onde, mano? A gente tá ficando forte, mano. O Urgot, ele bate muito devagar. E, tipo, muita gente não gosta dele. Fala que ele, sei lá, não consegue dar dano. Porque ele precisa, sim, de um espaço pra dar dano, mano. Mas ele é muito forte, cara. É só saber jogar, mano. O Urgot é muito forte, cara. Como eu disse, tipo, eu não sei se eu falei, tipo, as limitações dele. Ele tem certas limitações. Tipo, o range dele é bem menor que os outros AD Carry. Tipo, o ultimate dele, ele se joga no time inimigo. Porque ele é um atirador. Ele não aparece muito como atirador, mas ele é um atirador. Ah, não pegou, mano. Tomar cuidado, mano. É. Droga. Vou nem gastar nada. Nem vale a pena eu gastar meu curar, porque ele ia morrer de qualquer forma. Nossa, ela tá de rede, mano. Nossa, ela tá de rede, mano. Droga. Ai, mano. Só vem, cala Muito bom Muito bom, mano Valeu a pena eu gastar meu flash, mano Deu muito bom Os maluco saíram, a Morgana não sei pra onde foi Se ela morreu, eu não vi A Morgana tá morta E o Ekarim provavelmente já teria saído Então deu bom, mano E quanto mais gente puxar, mais experiência o cara perde Tranquilo Vamos sair do bombinha Ainda bem que o moleque tem lanterna Preciso de uma bota, mano Eu tô muito mongol andando Olha isso É, do tamanho é aquilo, né Se eu pegar com a tapa não tem graça Eu acho que, tipo Não sou eu, mano Se eu pegar com a tapa Nossa, que maravilha Muito bom, Trash Maravilha B B que o driver tá puxando, mano Muito bom 513, tamo forte, mano Tamo muito forte Tamo cutelo A bota eu vou fazer da rapidez mesmo E eu quero fazer isso aqui Eu vou vender Cadê? Isso aqui, mano A gente tá com bastante dano O driver em meio que saiu ali Eu achei que ele ia puxar até a torre Ah, ele tá subindo pro mid, mano Isso é bom Caralho Não sei por que eu usei o W Bora pro bot tentar pegar aquela wave Nossa, meu filho não para de gritar, mano Na moral, mano É, ele foi pro bid pegar lá o farm da Lux O Lux acabou de chegar na lane e morreu, mano Coitado E pior que eu acho que ele consegue bater naquilo lá, hein Mas de boa a gente puxa aqui Até porque o driver ele não fez errada não Porque se ele ficar aqui Ele não sabe quando que os caras vão vir Ele pode tomar um gank e tal Então Foi melhor ele ter saído daqui mesmo Só que o Victor chegou a tempo, mano O Lux tá indo lá É meio perigoso eu passar por aqui Onde eu tô passando Falei? Tem um cavalo ali, mano O problema, assim Eu acho que ele nem me mata sozinho, mano O problema é, tipo Ele receber um shield Da Morgana E daqui a pouco vem o shield da Lux Aí, tipo Eu não dou dano nele E por aí vai, mano Bora Tentar levar esse mid, rapaziada Suave Meu Deus Ela fez isso pra limpar a wave, né Mas se pega em mim É dar muito dano Nossa, quase, mano Mano A gente tinha que ajudar aquele cara lá, mano No top Bora, drag Solado, meu parça Caetado bonito Ai, vem pra cá Vem pra cá Nossa, muito bom Drag nosso Drag nosso Tudo nosso, meu parceiro Volta aqui, cara Ah, mentira Que ele não morreu Não Não é possível, cara Opa Opa Você acha que eu não tô ligado? Você acha que eu não tô ligado Que você tá ali, meu parça? Ai, é muita garoteagem, mano Só o passinho Rapão Só o passinho pro lado, mano A gente tá muito grande nessa partida, mano Bora, bora, bora Bora que vai dar bom isso aqui, mano Tamo começando a pegar kill Tá começando a dar bom Que isso, Alicinho Cuidado, Alicinho Será que ele quer me dar head? Sim Sim, muito bom, meu garoto Muito obrigado Só tem a agradecer Vamos ajudar top agora, rapaziada Opa, nem vi, mano O que que tu tava roubando uma jungle ali? Acho que dá bom Ah, ele errou o quê? Errou não, ela pulou, né? Ah, o que que eu vou fazer agora, mano? Deixa eu ver Eu tenho que olhar o time dos caras, mano É um Draven É um Draven É um Yecarim Mano, a dúvida é cruel, mano Na moral Eu vou fazer isso aqui, mano Com todo respeito Ih, mano Deu ruim pra alguém Nossa, o dano do Victor Achei que ia dar muito ruim, mano Mas o Victor deu Que isso? Que flash, meu amigo O Victor deu muito dano, mano Tipo, dano em área Pegou o E praticamente todo mundo E o ult Foi Miss Click, mano O que ele falou Então, tá perdoado Ah, mataram Muito bom Mano, eu vou lá pra ajudar, mano Eu poderia puxar esse mid Mas se eu for lá Eu acho que a gente consegue pegar algumas kills Fiora não vai conseguir tudo sozinho, mano Olha lá Já perdeu a vida inteira Boa Nossa, ficou pra mim, mano Como? Eu nem dei o Last Hit, mano Matamos Trash tankou ali De boa Victor começou tankando Depois mudou pro Trash O bom é que a gente juntou, mano Então, tipo Isso foi Bom pro nosso time Porque lá Assim A gente tava bem mais forte Só que lá neles A Fiora tava grande Teoricamente É a única que tava meio que estompando Além Não estompando Porque é um Nautilus Então, tipo O Nautilus vai farmar E vai ficar forte Mas A gente juntou E eles não, mano Eles juntaram errado Então por isso que a gente Meio que deu uma virada Bora Se vocês ouviram Uns play aí, né Pra quem é novo no canal Quem é antigo já sabe O Spleen É do TS, mano Porque Eu jogo aqui no TS Com a rapaziada Eu fico mutado Então de vez em quando Alguém manda um poke Ou uma mensagem Qualquer coisa Ele apita, né Mas Quem é da antiga Já sabe que Tá suave Mano, a gente mata esse cara Eu e tu, mano Tem o Uti? Com o Uti a gente mata ele Meu parça Uma moralzinha Mas ele não vai vir, não Vai contar essa gota, mano Porra Tô destacando mauzão, hein Vou ficar usando essa porra aqui Quando eu tiver um dano, mano Na moral Tô usando essa porra o tempo inteiro, mano Se foda Só pra destacar mais rápido, mano Na verdade era pra eu ter feito isso Desde o início É como se fosse o QDZ Mas Sei lá, eu esqueci Eu Nem me liguei, mano Até esqueci que eu tinha feito gota Ai, não Pegou Olha como a gente tanca Olha como a gente tanca Muito bom Ficou pra mim 10-1, mano Tomo 10-1, cara Tá muito bom isso aqui, mano Suave Não parece que tem alguém ali Ou não Fiora tá lá ainda, mano Se a gente quiser A gente puxa isso aqui, mano Se a gente quiser A gente puxa Tem um carinha ali do lado Mas de boa Ah, eu curei errado Trolei Ah My bad Não achei que ele ia ter dano O suficiente pra matar O cara Não tá entendendo Que eu tô forte, mano Tem que tomar cuidado, cara Estão indo no mid Lá no cara Alô, Ardô Não adianta Aqui, aqui, aqui Montanha, montanha Drag da montanha, mano 8 segundos Um segundo Um segundo Nossa, acho que o Victor Vai matar um ali Falei? Ele tava fazendo bait ali, mano Quando o Victor Tá numa broxa Esperando alguém E o cara passa Assim como quem não quer nada, mano Simplesmente Você sabe que o maluco vai chorar 4 mil de gold, mano 11 e 1 que a gente tá Vamos fazer isso aqui E vamos fazer isso aqui, mano Vocês vão ver Como que o boneco fica absurdo Bom, deixa eu ver se mudou alguma coisa nesse item 75 de dano Redução de recarga Realidade 15% Efeito Suave, mesma coisa Não mudou nada não Pegar um head ali Lagrima tá destacada E eles tão matando um Ecarim lá Nossa, o Nautil O Nautil tá no... Ih, chegou a Friara, mano Aí complica Boa, Trash Saiu na capa do Batman, mano Será que a gente pega? Matou, matou Muito bom Droga, trolei, hein Trolei, hein Trolei demais, hein Eu lutei no cara Mentira Não Ah, morri Ah, tipo o Ignite, mano Trolei, trolei Trolei, mano Não era pra eu estar lutado Tipo, o... O Victor tava vivo Mas ele ainda tava com... Ele já tinha tomado o Bind da Lux Então, tipo assim Tava praticamente morto Eu fui de teimoso mesmo Eu ainda lutei alguém Só que eu sei lá Não sei porque não saiu a ult Eu devo ter tomado algum controle de grupo Sei lá Bom que eles não conseguiram fazer nada, mano Não foram nenhum objetivo Isso que não pode acontecer A gente tava ganhando o jogo Teoricamente Estamos forte E meio que se estender Dentro da jungle dos caras Tentando matar todo mundo O problema não é ir na jungle do cara O problema é ir um por um Foi o Nautilus e foi o Trash Trash saiu O Nautilus morreu lá em cima, eu acho Depois foi o Victor Foi pego Aí eu cheguei logo atrás Então, tipo Quem errou? Todo mundo errou, mano Bora Mas o jogo tá na nossa mão, mano É só a gente tomar cuidado Nossa, tem Relaita, hein Ah, tinha uma Ward aqui, mano Eu nem vi Ah, tem um Blue em 6 segundos aqui, mano Vamos botar uma Ward atrás Mano, eu juro que eu tomei um susto com esse Blue Subindo Eu achei que era alguém pulando a parede ali Sei lá Tipo um Tailor, não Sei lá Mano, eu vou bot, mano Só avisar Sinalizar várias vezes Pra avisar o time que eu não tô na luta Se eles lutarem, pode dar ruim Usar o W pra gente tankar essa Wave E a Lux foi lá ver se tinha Blue e não tem É bom o time defender, mano Eu tenho que puxar isso aqui, mano Quanto mais torres os caras levarem Tipo, mais Gold pra eles Gold Global Então não é bom deixar os caras levarem a torre, mano A gente tem que ter um ainda, mano Só não tem do top Por aqui onde eu tô indo é muito perigoso Mas eu espero que ninguém desça Eu vou tentar meio que dar a volta ali Sei lá, vamos ver Eles já tão lutando, mano Droga Ué, como assim, cara? Por que você saiu? Errei Nossa, eu tomei o... Sai da frente do Draven, mano Muito bom, time E a Karinha achou que me sola, mano Tipo, ele começou, ele me deu bastante dano Sendo que eu Utei Então, tipo, ó Eu gosto de você receber 40% de dano reduzido, cara Isso é muita coisa, cara O range dele é muito pequeno, mano É escroto Nossa, eu fui pro bagulho dela Porra, aí você tá forçando, né Com meu time todo o excesso que vai me matar, sim Vamos fechar nosso item de armor Bora roubar esse campo da jungle E vamos base Tipo assim, o Nautilus tem uma chancezinha de sair Porque ele é um Nautilus E eu não tenho muita não, mano Então eu quero só pegar isso aqui e meter o pé, mano É até perigoso isso que eu tô fazendo, mas Nossa, errei Eu acho que ele lutou pra ver se tava fazendo baral, mano Nossa, me deixou sozinho Nossa senhora Acredito que não tinha Ward ali Porque senão o Drevy teria lutado ali, né Mas Continuar fazendo Fazer mais penetração, mano Nossa Excelente sentença Lutou Pegar o Red Red em 10 5, aliás Drag do fogo, mano Em 26, mano Drag do fogo eu tenho que pegar, mano Ih, mano Eu tenho que ir nesse bot Ele até recuou Depois eu pego o Red, mano Pegar essa XP aqui Suave, pegamos Ah, o maluco não tinha Ward Senão ele teria esperado pra lutar Mas suave Nossa, esse Nautilus pega Cadê o Iacarim? Cadê o Iacarim? Nossa, essa bola não estoura, mano What the fuck Nossa Matou Nossa, mas também trollou, mano Matou, mas não precisava, mano Bora Dá pra gente fazer, mano Sai de trás dele Aqui Atrás dele dá mais dano, mano Se possível Não fica atrás do Baron Nossa, essa sentença Voltar logo pra ela não fugir Nossa, ela flechou pra lá Ela nem se ligou Que ela saiu dali, mano Eu vou nesse Red Deixar aquela Wave lá O Nautilus não vai pegar muita coisa Mas eu vou deixar pra ele Ela flechou Olha Ela flechou, tipo Pra direita Pra cá, assim, ó Sendo que eu troquei de lugar com ela Ela nem se ligou, mano O Nego não dá Não dá nada pelo dano do Cork Porque o Cork O Cork, ó O Orgot Porque ele bate muito devagar Então Mas Nego não 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 pensa no Tipo, no kit de habilidade dele Ele tem Slow Ele tem Reduz o dano do inimigo Ele Dá dano Tipo, na vida Ele, tipo Tem muita coisa, cara Então O boneco é muito forte, mano Não é tão simples de jogar É um boneco que não tem Escape Pro boneco não tem nada Tá ligado Mas dá muito dano Eu fui Eu fui Só vai Jogasse uma lanterna Eu pego Nossa, aqui, mano Esse name dele Ele está voltando, mano Esse name dele Tá voltando Nice Nice Nossa A Redenção salvou ela, mano Aqui, clã Aqui, clã Aqui, clã Só vem Só vem Confia Confia que vai dar bom Estão aqui Karim morto Mas o Karim vai nascer, mano Se a gente lutar certo aqui Ou manter o cerco certo, mano Dá bom pra gente Meu ult já voltou Eu tenho que ficar ligado, mano Olha o dano que a gente dá lá no Draven Vamos trocar de lugar com o maluco aqui Ah, não, não, não deu Estourou o ultimate dela Boa, Vic Trollamos também, né Flechamos pra tentar matar o Draven ali Acabou que a gente não matou Nossa, Vic Tu mata uns dois aí Elezou o Fantasma Ah, nossa Bom, bom, bom Bora Tamo full build Quase 400 de dano, mano Trolei, trolei Dei um flash agressivo Depois lutei na Na Fiori Mesmo assim não conseguimos matar ela, né Fiori é chato, mano Inib voltou, mano Agora a gente tem que levar aquilo ali Hum, já vamos comprar isso Extruma torre Ganhamos um goldzinho extra Acho que ele não leva isso não, mano Será? Precisa de que é 10 segundos, mano Se a gente pegar ele solo Com tudo Ult, tudo A gente mata ele muito fácil, mano Mas se deixar free na teamfight Tipo, ele bate mais que eu Eu tenho que focar um alvo Ele consegue, tipo Lógico, focar um alvo Mas Como é que eu posso dizer Solo ele consegue Distribuir mais dano No time inteiro Eu consigo distribuir meu dano Num cara só Tipo, com as minhas skills Tá ligado A gente pegou barro, mano Não fiz nada com barro, mano Isso que é o mais triste, mano Vai dar trechão Só bora Se a gente der um pick-off Mata, Victor Toma, Victor Bom, isso que eu ia falar Nossa senhora Se eu vi isso Se a gente der um pick-off A gente tem a chance De puxar alguma coisa, mano A gente tem a chance Hum, nice Isso que eu queria, mano Salva o Nautilu Nossa, a lanterna Sai É, Nautilu Você vai ter que pagar a conta, mano Ah, ele flechou Meu Deus Tomara que ele saia, mano Nossa, sai muito louco Eu tomei muito dano da Fiora Caô Caô, mano Meu Deus Ele se diz que rouba Relaxa Vamos ver O problema é só a Fiora, mano A Fiora late game Também é absurdo Bora voltar com dano Bora lá, mano Vamos direto A gente tem que dar pick-off Mas, tipo Deu um pick-off Numa Fiora Da muito bom A gente não levou inibre Foi quase, mano Tem que pegar esse head Eles não estão lá ainda De boa Look stop, mano A gente faz isso aqui Pega Pega Não, time Tem que pegar Time Ele sinta ainda Muito bom Droga Nossa, ela estava com shield Nossa, dei muito dano nessa luta Mano, na moral Meu Deus Muito bom Conseguimos Conseguimos Deu bom a luta No início da luta Foi muito ruim Porque a Morgana deu shield E ela virou na gente Só que ela não conseguiu Ela não me focou Nossa, 3 wards Ela não me focou Então ela Mano A gente podia fazer esse drag Cara Ou nib Nib e drag Nib e drag Tem que fazer um dos dois, mano Drag Vamos drag Eu outei nela Eu esperei o máximo Para tentar outar nela Por causa do shield Mas tipo Eu outei mesmo no shield ainda Seu ultimate volta muito rápido, mano Late game de Orgot Então suavão É, 40 segundos agora Barão nasceu, mano Se aparecer um bot A gente vai Barão, mano Tô com medo de dance head E eles Foram Startar Barão, mano Calma 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 Eu tenho que tentar Dar um pick off Com meu ultimate Só que Tipo Eu tenho que chegar Muito próximo E eu fico Muito invulnerável Então É muito arriscado Mano Eu tentar dar um pick off Nos carry deles Vamos pegar isso aqui Vem, clã Eu faço Vem A gente faz isso aqui Muito rápido, mano Drag Eu não troquei minha lente Aí também eu trolei, mano Muito bom Lissene Muito bom Caralho Negotou e tudo, mano Ah, não Se pega, mano Se aquela sentença Do Thresh Pega ali Pelo menos O Lissene Certou os smites Todos Roubou um drag Deu bom Deu bom Deu bom Na jungle Deu bom Na boa Deu jungle Ó O que eu ia falar Fica objetivo Rapaziada Fica objetivo Que dá bom A gente dá menos dano Sem minion Mas A gente A torre tava já na metade Da vida Então Vale a pena, mano Dois inib Só a gente top Só ir top, mano Não, 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 não Direto não, mano Direto não Tem que puxar os minions A gente tem baron, mano É só puxar os minions O problema é o bot, mano Quem tem TP Vai bot E puxa É só não lutar Aqui Victor tá tentando Dá pick-off a alguém Ó lá Conseguiu Mas ele vai morrer É, não é legal isso, cara Tipo Ele matar um E E morrer depois, mano Não é muito Não é uma coisa Que eu curto muito, não Lógico que a intenção dele Nunca vai ser morrer É só matar um e sair Mas apareceram os caras Então Droga A Fiora me fofou agora É, mas eu tenho muito dano, mano Não tá entendendo Você não tá entendendo Você não tá entendendo Eu tô muito forte Vocês viram pra que serve o coração congelado? Você é um boneco que não bate rápido Foi esse, mano Ah, tem a Lux Vai voltar, mano Então vamos garantir 18 pro ult, mano Ela vai ter que usar os skills nos minions ali Então, suave 11 pro ult Vou puxar isso logo Suave Deu bom Deu muito bom Dá GG logo, né Vamos acabar com isso aqui Acabou Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da partida O canal do League of Bond aí Que foi o meu suporte Jogou pra caraca Vai estar aí na descrição do vídeo Se gostou do vídeo Deixa o like aí Que me ajuda demais na divulgação Se não é inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Posto vídeo todos os dias Então é isso aí, galera Tamo junto Falou e é nóis Um abraço Um abraço Vamos lá.